Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Aretejus. Está começando o 17º episódio do ECA, Lei 8.069. E aí, tudo bom com vocês? Prontos? Vamos lá? Artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial sob o termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil e imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, devo ao adolescente permanecer sob internação para garantia de segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Artigo 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Parágrafo 1º. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. Há falta de repartição policial especializada. O adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Artigo 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Artigo 177. Se afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional. A autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público o relatório das investigações e demais documentos. Artigo 178. O adolescente, a quem se atribua autoria de ato infracional, não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Artigo 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediato e informalmente à sua oitiva, e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunha-se. Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará aos pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Artigo 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá, inciso 1, promover o arquivamento dos autos, inciso 2, conceder remissão, inciso 3, representar a autoridade judiciária para a aplicação de medidas sócio-educativas. Artigo 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para a homologação. Parágrafo 1º. Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Parágrafo 2º. Discordando a autoridade judiciária para a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só, então, estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. Artigo 182. Se, por qualquer razão, o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá a representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para a aplicação da medida sócio-educativa que se afigurar a mais adequada. Parágrafo 1º. A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzido oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. Parágrafo 2º. A representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade. Artigo 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. Artigo 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no artigo 108 e parágrafo. Parágrafo 1º. O adolescente e seus pais ou responsáveis serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado. Parágrafo 2º. Se os pais ou responsáveis não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. Parágrafo 3º. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação. Parágrafo 4º. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsáveis. Artigo 185. A internação, decretada ou mantida pela autoridade judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Parágrafo 2º. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em sessão isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de responsabilidade. Artigo 186. Comparecendo ao adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. Parágrafo 1º. Se a autoridade judiciária entender adequada remissão, ouvirá o representante do Ministério Público, proferindo decisão. Parágrafo 2º. Sendo o fato grave, passível de aplicação de medidas de internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso. Parágrafo 3º. O advogado constituído ou defensor nomeado, no prazo de três dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. Parágrafo 4º. Na audiência, em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá a decisão. Artigo 187. Seu adolescente, devidamente notificado, não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação à autoridade judiciária, designará nova data, determinando sua condução coercitiva. Artigo 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. Artigo 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença. Inciso 1. Estar provada a inexistência do fato. Inciso 2. Não haver prova de existência do fato. Inciso 3. Não existir o fato, não constituir ao fato o ato infracional. Inciso 4. Não existir prova de ter adolescente concorrido para ato infracional. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade. Artigo 190. A intimação da sentença que aplicar a medida de internação ou regime de semiliberdade será feita. Inciso 1. Ao adolescente e ao seu defensor. Inciso 2. Quando não for encontrado o adolescente, a seus pais ou o responsável, sem prejuízo do defensor. Parágrafo primeiro. Sendo outra medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. Parágrafo segundo. Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Seção 5a. Da infiltração de agentes de polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Artigo 190a. A infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos artigos 240, 241, 241a, 241b, 241c, 241d desta lei e nos artigos 154a, 217a, 218a, 218a e 218b do decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, obedecerá as seguintes regras. Inciso 1. Será precedida de autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, ouvido ao Ministério Público. Inciso 2. Dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Inciso 3. Não poderá exceder ao prazo de 90 dias sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda 720 dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade a critério da autoridade. Parágrafo 1º. A autoridade judicial e o Ministério Público poderão requisitar relatórios parciais da operação de infiltração antes do término do prazo de que trato o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 2º. Para efeitos do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, consideram-se, inciso 1, dados de conexão, informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet, IP, utilizado e terminal de origem da conexão. Inciso 2. Dados cadastrais, informações referentes a nome e endereço do assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou de código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Parágrafo 3º. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Artigo 190b. As informações da operação da infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Galera, é isso aí. Esse foi o 17º episódio do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.